Eu sou tu gominóia Gome 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 Eu sou tinha gominóia, eu sou tinha gominóia Cozinha gomin, gomin, ghlin, fатель gomin gominóia Olha! gomin, 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 gominóia Gomi 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 gominóia Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Conheça Passados do rômino Treppes e situações retail' become мед, come, come, come. Come, 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 noi la Biden! D doe, e fiaster, Bandin! Você é do gome NOLA Eu sou do gome NOLA Você é do gome NOLA Você é do gome NOLA Eu sou todo gome, mola Eu sou todo gome, mola